Essa técnica é uma técnica para acelerar os resultados, desbloquear a energia que possa estar estagnada e te colocar realmente no fluxo da prosperidade. Inspira e expira. Inspira com 37. Inspira e expira. Imagine nesse momento, no topo da cabeça, uma bola de luz. Uma bola de luz dourada. E imagine, imagine o teu sonho. Imagine nessa bola de luz o teu sonho. Veja o que você está vendo. Sinta o que você está sentindo. Imagine que você está em um cinema. E você está criando o teu sonho. Veja como você está vestido, aonde você está, como você se comporta. E agora, consciente daquilo que você quer, consciente do seu sonho. Imagine. Comece a imaginar que no seu coração, um chacra cardíaco está ficando frio e pesado. Então, você percebe. Ah, é um bloco de gelo. Existe um bloco de gelo sobre o teu peito. Visualize o bloco de gelo. Visualize o bloco de gelo. Veja o bloco de gelo. Veja o bloco de gelo e sinta o frio. Sinta pesado. Sinta muito pesado. Sinta bem pesado. Bem frio. Mais frio. Sinta o peso sobre o coração. E sinta a tristeza causada pela angústia, pela escassez, pela falta de dinheiro, pela falta de recurso. Sinta o peso. Sinta o peso. O peso da angústia, da culpa, do ressentimento, da mágoa. Sinta o peso das reclamações. Veja. Tudo aquilo que te impede, todas as feridas, todos os bloqueios. O que mais existe ali? A tristeza, a depressão, a ansiedade, a procrastinação. Tudo isso está bloqueando a energia do amor, a energia amorosa do chakra do coração. Este peso que você está sentindo, o peso que você sente neste momento, por causa de tudo o que te impede, de tudo o que você guarda, que você carrega há tanto tempo dentro de você. Ao falar, pensar, sentir, você está criando um campo vibracional que formata, que reprograma o teu DNA. O poder das tuas palavras durante o dia, as palavras pensadas antes de dormir, a angústia sentida, falada mentalmente ao acordar. A palavra, a palavra, o sentimento, programou o teu DNA, a tua mente, a tua vida até agora. Tudo isso está pesando. E você sente esses blocos de gelo, muito gelado. Marcando a tristeza que existe dentro da tua alma. O peso que você está sentindo neste momento, por causa de tudo isso, está ativo. Esse frio que todos estamos sentindo, esse frio de tudo isso junto. O frio, o gelo, o gelo que carrega a tristeza, a mágoa, a escassez, as dívidas, o ressentimento por tanto tempo, carregando dentro de você. E agora, com a sua intenção, com a clareza daquilo que você quer, com o poder da tua palavra, a palavra junto com sua nova vibração, sendo capaz de criar e também de curar, também de destruir tudo, tudo que obstrui, que bloqueia a tua vida e os teus sonhos. Essa tristeza, esse sentimento bloqueado, essa tristeza congelada, a vida congelada, essa tristeza precisa ir embora. Essas dívidas, essa escassez precisa ir embora, pois ela interfere a tua vida, a tua família, as tuas finanças. Então, imagine um fluxo imenso de calor, muito calor. Um calor que está causando uma poça no bloco de gelo. E o gelo está ficando mais molhado, derretendo. Sinta o gelo derretendo. Visualize o gelo derretendo e a dor. A dor marcada pela tristeza, pela culpa, pela angústia, vai embora em lágrimas. Na forma de lágrimas, derretendo como gelo. E você vai sentindo um calor e mais calor. Visualizando tudo isso sendo dissolvido, indo embora pela corrente sanguínea, indo embora através das lágrimas. Se você sentir que vai chorar, não se preocupe, chore. Chore bastante. Se tiver gente por perto, há momentos que é bom chorar à vontade. Não há mal algum em chorar. É o alívio da tristeza universal. É o alívio da angústia, da escassez, dos blocos de gelo que te bloquearam durante tanto tempo sendo dissolvido. Cada um sofre, sofre calado, trancado, angustiado. E a partir de agora, solte, chore bastante. Deixe o gelo derreter. Solte, deixe fluir. Deixe o fluxo do bem-estar tomar conta da sua vida. Deixe o calor do amor vencer. Deixe o calor da alegria ocupar o seu lugar. Deixe a gratidão entrar na sua vida pelo chakra do coração. Deixe tudo expandir através de você. O nosso DNA, ele é ativado. Ele é programado através das nossas palavras. Junto com a nossa vibração, nós podemos cocriar uma nova realidade. Nós determinamos o que estamos destruindo. E podemos curar a nossa alma e a nossa consciência. Então, você percebe que todo, todo o ressentimento foi dissolvido. Você sente o calor. O calor do amor ocupando o seu verdadeiro lugar. Você sente o sentimento da felicidade invadindo o seu corpo de dentro para fora. Você sente no teu coração mais calor. Você pode colocar a mão sentindo muito calor. Muito calor. Você sente a verdadeira energia amorosa do amor. A energia que tem a capacidade de derreter o frio mais intenso. O gelo, os blocos de gelo que você mantinha no seu coração, provocado pela tristeza, pela angústia, pelo não perdão, pelo ressentimento. E você sente o alívio. O alívio de tudo isso derretendo na forma das tuas lágrimas para sempre. Acabou. E você sente que acabou, que acabou, acabou, acabou. Você sente que a catarse chegou ao fim, que acabou. E você vai começar, a partir de agora, a sentir o calor do amor. A expansão que o amor está fazendo. Sentindo a liberdade causada pelo derretimento de todo esse gelo. E você sente o calor. O calor em todos os teus órgãos. Então, você, neste momento, visualiza um sol vermelho na base da coluna. Esse sol expande até ocupar todo o espaço dos teus quadrinhos. E você cria, através desse sol, duas raízes. Que entra na terra, descarregando toda a energia densa e parada. Tudo aquilo que foi descongelado, dissolvido, você entrega para a mãe terra. Essas raízes, elas vão descarregar. Elas vão percorrer a terra até o centro da terra. As raízes crescem. Crescem e levam consigo tudo. Tudo que você carregou durante tantos anos dentro de você. O que você está entregando para a terra? Você entrega o ressentimento, a mágoa, a culpa, a inveja, a vingança. Você entrega o medo, a depressão. Você entrega a pobreza, a falta. A falta de segurança, a falta de emprego, a falta de amor, o desamor, o não merecimento. E você vai entregando como se você pudesse pegar na mão esse lixo e jogar e entregar. E você vai sentindo um vazio, o vazio, o vazio dentro de você. A limpeza. Essas raízes crescem. Elas crescem cada vez mais nesse momento. Elas crescem. Elas crescem com um sentimento de bondade, com a energia do amor. E elas retornam. Elas retornam do centro da terra, reenergizada. Elas começam a retornar, a percorrer o centro da terra, manifestando neste momento aquilo que você quer. Criando e modificando a sua realidade de acordo com aquilo que você realmente deseja. Qual é a sua vontade? Aquela intenção, aquele desejo na bola de luz dourada. E essas raízes, nesse momento, entram e perfuram a sola dos teus pés. Começam a entrar subindo pelas tuas pernas, pelo joelho, pelas coxas. E começam a percorrer e abrir, abrir e desbloquear todos os chakras. E saem pelo topo da cabeça. As raízes crescem até encontrar o sol dourado. Nesse momento, o sol dourado, no centro da terra, no centro do universo. Que envia a sua luz, consciência divina de luz. Que encontra a luz lá no céu, expandindo. Como se pudesse cair esses raios de luz violeta no topo da sua cabeça, perfurando o teu sonho da bola dourada. E entra no chakra coronário. Percorre todos os seus chakras e sai pela sola dos pés novamente. As raízes, elas começam a percorrer o centro da terra, entregando novamente a mãe terra no centro da terra. O que ainda resta dentro de você. O que ainda te impede. O que te impediu nesses últimos dias. O que você sentiu que ainda está te impedindo. Procrastinação, medo, falta de confiança. As raízes, elas crescem até encontrar novamente no centro da terra, agora um sol dourado. Que envia a sua luz. Que sobe, percorre novamente de volta. Sobe, entra pela sol dos teus pés e começa a subir todos os teus chakras. Sobe até o chakra básico, iluminando e fortalecendo todo o teu corpo. Abrindo, desobstruindo, expandindo, alinhando todos os teus chakras. Do básico até o coronário. Passando pelo chakra cardíaco, que cria um canal antacarrana, que te liga ao teu eu sou. O teu eu sou cósmico. E nesse momento, te alinhando com os teus sonhos. E você sente um total alinhamento. Uma vez dentro do eu sou cósmico, você tem acesso à cocriação do teu sonho. Ao poder e energia necessária para a materialização do teu sonho. Então, com a força da união entre o céu e a terra. O que liga o céu e a terra é o teu sonho. É essa bola de luz dourada com a imagem do teu sonho. Projeta novamente o teu sonho. Veja em detalhes qual é esse sonho. Você está dentro da imagem. Imagine um sol dourado saindo do seu coração e indo para todas as pessoas da face da terra. Entrando em ressonância vibracional com atos, eventos, situações, clientes, projetos, pacientes, pessoas, alma gêmea, acontecimento. O sol brilha mais e ele te liga a todas as pessoas do céu e da terra. Magnetizando como um imã dinheiro, clientes, oportunidades. Atraindo todo o sucesso que você nasceu para ser. Todo o sucesso que você merece. Crie imagens do teu sucesso. Imagem da tua prosperidade. Imagem do teu reconhecimento, da tua fama. E qual é o teu eu sou? Diga pra você. Eu sou. Qual é o teu eu sou ativar agora? E qual é o teu eu sou grato? E novamente, imagine no chakra do coração um grande sol dourado. E esse sol emite raios de luz dourada. Ligando você a todas as pessoas, a todos os clientes, a todas as pessoas, a todas as oportunidades, a todos os projetos. A todos e a tudo que te pertence. A tudo que significa prosperidade, riqueza, abundância, dinheiro, fortuna. A tudo que equilibra toda a sua vida. Em total harmonia com todos os teus pilares. E esse sol brilha mais, saindo nesse momento dessas pessoas e ligando você às oportunidades e negócios em um raio de mais e mais luzes. Mais pessoas, mais estados, o mundo, o planeta. E você sente essa luz. Essa luz expandindo do teu coração. Magnetizando, aumentando o teu campo eletromagnético. Aumentando as tuas finanças. Aumentando a tua prosperidade. E você se sente gigante. E dê um sorriso. Dê um sorriso de gratidão. E neste momento, você sente. Você sente toda a energia. Toda a energia que você emanou. Porque o outro não existe. E tudo aquilo que você desejou para o mundo retorna para você um milhão de vezes mais poderoso. E cada raio que volta e cada energia que retorna para você, você se sente mais confiante. Aumenta o teu tamanho. E você sente toda a energia voltando. Dar e receberás. E você sente confiança, prosperidade, riqueza, sucesso, felicidade. Decreto teu eu sou. Isso. O que está retornando? Dê significado. Eu sou reconhecimento. Eu sou prosperidade. A abundância nos teus negócios. A abundância na tua família. E mentalmente, você repete comigo. Consciência, presença divina de luz. Eu sou o eu sou. Ativar prosperidade agora. Eu, diga seu nome. Decreta a partir de agora. Eu sou prosperidade. Eu sou amor. Eu sou riqueza. Eu sou grato. Eu sou DNA milionário. É isso. É isso. É isso. Eu sou o amor do criador que me torna co-criador da minha prosperidade. Eu sou riqueza. Eu sou riqueza e abundância. Eu sou riqueza e abundância. Está feito. Está feito. Está feito. Imantar. Absorver. Plasmar em mim. E sinta riqueza. Sinta prosperidade. Sinta as oportunidades fazendo parte de você. Consciência divina de luz. Eu sou o eu sou. Consciência divina de luz. Eu sou o eu sou. Dinheiro. Prosperidade. Riqueza. Clientes. Negócios. E oportunidades. Está feito. Está feito. Está feito. Imantar. Transformar. Absorver. Plasmar em mim. Eu sou ativar. O eu sou. O eu sou. Eu sou prosperidade. Eu sou amor. Eu sou o eu sou existente em minha presença de luz. Eu ativo a frequência da abundância no meu DNA e a frequência de origem que existe em mim. Ativar o poder da riqueza. Ativar o poder da prosperidade. Ativar o poder da riqueza e da prosperidade em minha vida agora. Eu sou o DNA milionário. Está feito. Está feito. Está feito. E sinta toda a energia do decreto vibrando dentro de você. No momento de cada um, no seu momento, você pode abrir os olhos e retornar. Eu sou o DNA milionário. A CIDADE NO BRASIL